E atenção vascaínos, ó Vasco nada! Tudo! Então como é que é, que é, que é? Casaca, 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 casaca! A turma é boa, é mesmo da fusaca! Vasco, Vasco, Vasco! Vasco, Vasco, Vasco! Vasco, 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 Vasco! Javieri deu duro, retomou a porta de bola para o time do Corinthians, o espadinho, Neto pediu ali pelo meio, adiantou um pouco, mas ainda dá pra bater se quiser. É o que ele faz, direto a casca, pega uma bola a meia altura, de fora da área, boa finalização do Neto. Vamos ver o replay. Olha ele aí, ó, participando pela primeira vez do jogo, e metendo uma grande bola para o Luiz Carlos Vink, cruzou o Wilson Mano! Veio Tato para bater aqui na ponta direita, de esquerda, claro. Caprichou Tato. Olha a bola, olha a bola, Ronaldo! Na conclusão de Beteto! Ainda nem olhou para o relógio. Luiz Carlos enganou a marcação de Denis, bateu para trás, olha a chance, o gol de Sorato! Gol do Vasco! Ao 47 do primeiro tempo, no replay você confere o cruzamento para trás, a entrada livre do Sorato batendo de frente para o gol, sem nenhuma chance de defesa para o Ronaldo. E agora arranca Poiadeiro, tem Mazinho passando aqui pela ponta esquerda. Achou o Bebeto lá pelo meio, melhor para o Willian, já não tem mais ângulo. Consegue bater assim mesmo o Ronaldo! Cai e pega na segunda, porque ia deixando escapar. Bateu o João Paulo no segundo pau, a Cátio voou bonito lá na pequena área. Viola, a marcação é de Marco Aurélio. Insistiu, Viola ganhou a parada, um corte mais no Marco Aurélio, cruzou de direita, cruzou o Ranceiro, cruzou mal. Mas deu sorte porque a bola voltou para ele. Marco Aurélio ficou no chão. Vai subir Quinhones para passar, se atrapalha com a Cátio Barbieri, ganha a sombra, risa, tenta limpar para bater, rolou para o João Paulo, o gol aberto! Cedo, Carlos, salvo o Vasco e manda a bola ser na linha lateral! Vamos ver no replay, que lance incrível, incrível no Morumbi! Final de jogo no Morumbi em São Paulo. Vasco 1, gol de Estorato, Corinthians 0. No grupo A, o São Paulo seguia firme 21 pontos. No B, o Vasco voltava à ponta junto ao Palmeiras. O São Paulo tinha 52% de chances de ir à final. O Palmeiras tinha 42% e o Vasco 37. Para superar o Palmeiras, o Vasco tinha a segurança de Bebeto. Tenho certeza que nessas finais aí, eu vou fazer o gol aí que o Vasco fez sim. Agora os jogos de hoje, Morumbi, Corinthians e Vasco. Luiz Carlos ganha na corrida, chega ali ali fundo, cruza, Sorato pega, toca para o gol. Veja de novo, o gol de Sorato, o gol do Vasco. A batata do goleiro do Corinthians ficou assando o final. Vasco 1, Corinthians 0. Outro show de raça dos cariocas. Mesmo com a péssima atuação do juiz Gilson Cordeiro, o Vasco passou pelo Corinthians. Quando começou o jogo, a alegria dos corintianos foi aos poucos diminuindo. E a tristeza teve dois motivos para chegar. Primeiro foram os próprios erros do time corintiano, que apesar de um aparente domínio, não conseguia levar perigo ao gol vascaíno. Ao contrário, foram do Vasco as melhores chances de gol. Esta cabeçada de Bebeto, o Ronaldo tirou, mas aos 47 minutos não deu. Luiz Carlos passou por Denis e cruzou para Sorato fazer 1 a 0. Irritada pelo desconto dado no primeiro tempo, a torcida foi ao desespero com o juiz Gilson Cordeiro no segundo tempo. Principalmente quando ele não marcou esta falta de acasso em Barbieri, preferindo dar uma vantagem não aproveitada pelo ataque corintiano. Cercado pela imprensa e pela comissão técnica do Corinthians no final do jogo, o juiz se negou a dar explicações. O clima era tão tenso que Gilson Cordeiro só deixou o Morumbi depois que a polícia armou um forte esquema de segurança para protegê-lo da imprensa e principalmente dos torcedores. E agora torcer para o próprio Corinthians ganhar o Palmeiras, para o Vasco ficar no pari. Olha, as coisas estão caminhando da forma que nós estamos esperando, mas primeiro o Vasco vai tentar fazer o seu papel lá em Porto Alegre e o Corinthians aqui ainda luta por uma classificação, então vai ter que fazer o papel deles. Vai ser difícil demais para o Palmeiras e nós esperamos que dê timão, porque dessa vez eu sou timão desde o maternal, meu amigo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Legenda por Sônia Ruberti